Olá pessoal do 100% Motor, vocês vão acompanhar hoje o que foi feito num caprice 1969, veículo esse que aparenta robustez na sua suspensão, esse veículo teve um rompimento numa bucha da bandeja e foi recuperada, trocada a bucha e ficou em condições normais, tinha uma folga no pivô da suspensão, foi feito o retrabalho no mesmo, como vocês podem ver a capacidade de engenharia do pessoal que faz remanufatura da suspensão, acompanhe o serviço que foi feito nesse caprice, beleza? Após o término do serviço, pode ver, o serviço foi executado perfeitamente pelo Sérgio, do Sérgio Performance, beleza?